E eu, Dila, continua de bandido, né, cuzão? Tô deixando a manda aí, ó E aí, aí, só boa, boa, tá ligado, é nó que voa Diretamente da terra da garoa, SP, capital das folhas Nós gosta de contar dinheiro e amor Num banca bucana, nem blue lady, nem sua É que essa mina tá metendo louco, vivo gastando bacana demais Pé de pandora, testa, bico, dou, quente, banquete, como é um preto sagaz Só de crocodilo, cordão, pingetão, ouro maciço Ela sabe que é liso, e nós vem pra mostrar qual é vagabundo No botão fé que nós podia, anda pesadão E quem tá na visão, cê tá ligado, é o canetinha Pra ser dificuldade, mas nunca perder malinha Trocamos prensado na 10G da flor purinha Estativa africana, gostosinha E se nós tá de gente, bandida, pausa mesmo Recalcado, tá frustrado, não aguenta, tá me vendo Marcha no que é, que esforço fez, tá lento Gostosona, cai pra dentro E se nós tá de gente, bandida, pausa mesmo Recalcado, tá frustrado, não aguenta, tá me vendo Marcha no que é, que esforço fez, tá lento Gostosona, cai pra dentro Ai, 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 só boa, boa, tá ligado, é ano que voa Diretamente da terra da garoa, SP, capital das folhas Nós gosta de conta, dinheiro e amor Num bom cabucana, nem blue name, nem suá É que essa mina tá metendo louco, vivo gastando, bocando demais Pez de pandora, três, sabe, codo, quente, banquete, como é um preto sagaz Só de crocodilo, cordão, pingetão, ouro maciço Ela sabe que é liso, e nós vem pra mostrar qual é vagabundo Botou fé que nós podia, anda pesadão E quem tá na visão, cê tá ligado, é o canetinha Passei dificuldade, mas nunca perdemos a linha Trocamos o prensado na 10G da flor purinha Estativa africana, gostosinha E se nós tá de gente, bandida, pausa mesmo Recalcado, tá frustrado, não aguenta, tá me vendo Marcha no que é, que esforço fez, tá lento Gostosona, cai pra dentro E se nós tá de gente, bandida, pausa mesmo Recalcado, tá frustrado, não aguenta, tá me vendo Marcha no que é, que esforço fez, tá lento Gostosona, cai pra dentro E se nós tá de gente, bandida, pausa mesmo Recalcado, tá frustrado, não aguenta, tá me vendo Marcha no que é, que esforço fez, tá lento Gostosona, cai pra dentro E se nós tá de gente, bandida, pausa mesmo Recalcado, tá frustrado, não aguenta, tá me vendo Marcha no que é, que esforço fez, tá lento Gostosona, cai pra dentro